Bom, agora tem presente, pode? Presente? Claro que pode. Tem os cafés by... Japu de Jacu by Viviane Vidimar. Lembra do café que eu falei? De café de Minas, vai. Acai, como é? Ele é sem agrotóxicos. Como é que ele chama? Japu de Jacu. Café Japu de Jacu. Deixa eu ter esse aqui que é o Acaiá, que é o médio. Acaiá. E são nomes indígenas. É, o Acaiá. E esse é o Perfecto Expresso, que é um forte. Então, ele vai ganhar os dois cafés comigo na capa. Olha que bonito que ficou. Café Japu de Jacu by Viviane Vidimar, capa 2022. Muito bonito, lindo, lindo. Um presente de coração nosso aqui do programa, né? Muito obrigada. Obrigado, meu. Vou levar. Vai tomar um cafezinho lá. Você vai tomar café comigo. Boa, tá bom.